Estamos iniciando mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, quero agradecer sempre a sua audiência, desejando toda sorte de bênção sobre a sua casa, sobre a sua família e hoje vamos tratar de um tema aí que é muito importante para o seu crescimento espiritual, até onde o não escandalizar reprime quem eu sou e para participar do debate de hoje do Antenados, eu convido ele que é pastor na Assembleia de Deus do Ministério de Campinho e também é capelão Adriano Rocha, seja bem-vindo Antenados. Graças e paz amigos, graças e paz telespectador, fica com a gente grudadinho aí que a abordagem de hoje vai trazer vida e vida com abundância com certeza para a sua alma. E ele também que é pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Mazomba em Itaguaí, pastor Eliezer Farias, seja bem-vindo. Obrigado Pablo, é um prazer poder estar aqui com os amigos e irmãos, espero também ser de fácil entendimento o debate deste Antenados na Geral. E ele que é bispo, presidente da Igreja Congregacional do Primeiro Amor em Piedade, é professor de Teologia e também advogado, pastor Eduardo Cândido. É uma alegria muito grande, pastor Pablo, uma alegria muito grande estar mais uma vez nesse programa que é campeão de audiência. E prazer estar aqui com o pastor Adriano, pastor Eliezer, pastor Fagner, pastor Pablo e nós viemos aqui para descomplicar, não para complicar. Tem uma frase, até um jargão que o pessoal usa muito, que Deus complica, descomplica, depois explica porque é complicado, então é por aí né, é por aí. E ele que é pastor no projeto Vida Nova de Irajá, é líder do Oxigênio Juventude Cara de Leão, Fagner Estevam, meu amigo, seja bem-vindo. E aí meu amigo, pastor Pablo, pastores, prazer, satisfação estar com vocês aqui. Tô feliz né, tô voltando, porque eu vim a primeira vez, né, é tão difícil voltar aí que é um negócio, deu certo, tamo aí, vamos lá. O pessoal gostou né, voltou? Vamos lá então pra abordagem de hoje, 1 Coríntios 8, 13, que diz assim, fala sobre o não escandalizar o próximo. Quando algo que eu faço leva o meu irmão ao escândalo, logo não farei mais aquilo. O escandalizar nasce a partir da concepção que cada um tem sobre o pecado. Mas e quando essa concepção se mistura com a nossa cultura, tradição, opinião e ideologia? Até que ponto esse cuidado para não escandalizar alguém reprime minha personalidade e quem eu sou? Olha aí, isso aí é pano pra manga né, vamos estudar um pouquinho sobre isso aqui, vamos debater. Eu quero, antes de falar qualquer coisa, eu queria ouvir dos senhores aí, o que vocês acham, essa coisa do escandalizar o próximo, será que a ética infantil que muitas pessoas têm deve ser considerada? Porque acontece isso né, às vezes a pessoa tem uma ética infantil, aí aquilo escandaliza ela, mas não é pecado. Pra ela, na concepção dela, na ética dela é pecado, mas na Bíblia não é pecado. Será que a gente tem que se submeter a uma consciência como essa? Eu penso que, muitas das vezes, nesse contexto do que é ético e do que não é, também caminha o pecado. Às vezes é que, de fato, não é pecado pra mim e não é a concepção do que eu acho que é pecado. A Bíblia diz o que é pecado, o que desagrada a Deus. A gente aprende desde cedo que é errar o alvo, é tudo aquilo que te afasta de Deus. Mas é verdade que essa ética infantil, ela, muitas das vezes, ela cria uma falsa moral de que você está sendo santo ao não querer escandalizar o teu irmão. Aí, nesse caso, a gente vai ao encontro ou encontra a resposta pra pergunta, você tá ferindo a sua personalidade, quando, de fato, aquilo não é pecado e você apenas quer cumprir um capricho do outro. Por outro lado, não quero ser muito espiritual, se algo escandaliza o meu irmão, eu posso também evitar de fazê-lo, quando, de fato, é pecado. Só que passamos pela maturidade que cada um deve ter da vida cristã e, lamentavelmente, nem todos são tão maduros assim pra entender que, se eu faço algo e te escandalizo, eu posso estar lhe ferindo duramente. Então, o que acontece? A gente tem que... Eu vou tentar ajudar aí, destrinchando essa questão. A gente pode olhar pelo prisma doutrinário, por exemplo. O prisma doutrinário, cada igreja tem a sua doutrina, cada igreja tem o seu sistema. Aqueles que são espirituais e estudados, entendidos e amadurecidos, sabem quem é quem. Quem é joio, quem é trigo, o que é denominação séria, o que é picareta, a igreja do cajado de Moisés dos últimos tempos, a igreja da Mariazinha. Então, todo mundo sabe quem está brincando com a verdade e quem, na realidade, está seguindo o evangelho. Mas cada igreja tem uma doutrina. Eu sou nascido e criado da Assembleia de Deus, tenho 15 anos de congregacional, mas respeito plenamente o costume da Assembleia de Deus. Por exemplo, fiquei maravilhado de voltar a uma congregação, que foi um dos primeiros lugares que eu preguei com 20 anos de idade, este final de semana, no Complexo do Alemão. Eu fui pregar num congresso de adolescentes, naquele lugar, uma igreja simples, uma igreja humilde. E eu tive uma surpresa tão agradável de, ao chegar ali, ver em 10, 15 minutos o dirigente do trabalho dar uma oportunidade para uma ministração de um ministério de dança. Era inimaginável, 15 anos atrás, que na minha querida bleia, em especial, lá do Engenho da Rainha, onde meu avô foi pastor, houvesse uma ministração de dança e aquilo me deu uma felicidade tão grande, porque na minha igreja a gente tem um grande cuidado de investir no ministério de dança, porque a gente entende ser algo espiritual, algo profundo. E vi isso lá e me trouxe muita alegria. Então, doutrina, cada uma tem a sua, desde que não fira a Bíblia. Questões de cultura. Por exemplo, se eu, se esmarro de colocar uma saia, andar na rua de saia, eu não vou causar o escândalo só para os meus irmãos, não. Eu vou causar escândalo para a torcida do Flamengo. Eu vou causar escândalo para todos. Até para a Escócia. Até para a Escócia. Por quê? Porque não é uma prática nossa, não é algo costumeiro nosso, mas que é de outros lugares que não venham a trazer o escândalo. Agora, eu concordo plenamente com o meu colega congregacional, o pastor Elieze. Tem que seguir a Bíblia. Se a Bíblia condena, não faça. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, ela tem todos os nossos padrões de comportamento. Você não vai precisar se anular. Você vai agradar o Espírito Santo fazendo aquilo que a Bíblia manda você fazer, ou deixando de fazer aquilo que a Bíblia manda você deixar de fazer. É exatamente nesse caminho que eu penso. Quando a gente fala de escândalo, a gente está falando de contrariar e ofender. Contrariar e ofender o quê? Aí que começam as variações. Questões pessoais, sentimentos, ou ética, ou códigos religiosos. Então, você está agindo de forma contrária a um pensamento geral. Ou, às vezes, não tão geral. Às vezes, é uma questão muito particular e pessoal. E esse texto aí que o Paulo está falando, ele vai tratar mesmo pessoal de um irmão. Se você escandalizar um irmão, por que você vai agir para que aquele irmão se perca. Porém, a gente está fechado o tempo todo, a gente está vinculado o tempo todo à palavra, à Bíblia. O apóstolo Ezequiel Teixeira, meu pastor, quantas vezes questionado. Eu não preciso nem falar da história do meu pastor. Vocês conhecem um homem que, por ser vanguarda, em alguns momentos foi questionado se não estava escandalizando. Hoje, algumas coisas que a igreja já usa, num contexto geral, na época que a igreja começou a fazer, o Projeto Vida Nova começou a fazer, não era tão consenso assim. Mas, quando ele questionava, pastor, o que pode e o que não pode na sua igreja? Ele falava assim, a resposta para essa pergunta é muito simples. Aqui no Projeto Vida Nova não pode pecar. Não pode pecar. O restante pode. E aí, onde é que a gente vai encontrar pecado? O pastor começou falando disso. É a Bíblia, é a nossa regra de fé, a gente tem que estar olhando para ela e caminhando para ela. Exatamente. Isso, a Bíblia, de fato, é inquestionável que ela é a nossa conduta. A gente tem que tomá-la sempre por parâmetro e ela responde muito bem para a gente o que desagrada a Deus e que é nos colocado como pecado pelo próprio Deus. Mas essa questão do escandalizar, às vezes, é subjetiva. Às vezes, o camarada cresce numa conduta da sua denominação. O seu pastor teve uma experiência com Deus e ele coloca aquilo como dogma e ele acaba criando ali, no sistema subjetivo de cada um, o que é pecado para ele, que na realidade nunca foi para outro irmão. E isso acaba, talvez, assim, gerando. Eu já preguei igreja que o pregar lá sem gravata era pecado. E no meio, assim que cheguei, acostumado em pregar igrejas que a gente vai sem gravata, cheguei lá, o pastor lá de cima viu aquele cara, o pregador. Então, faz o seguinte, o diácono teve que me emprestar a gravata dele, senão eu não assumiria, naquela noite, a posição de ministrar a palavra. Então, vê que ele tomou isso e transformou de não usar gravata, é pecado. Então, a gente tem que ter um cuidado, que realmente tem gente, por causa da ética infantil, ainda não amadureceu realmente na fé. Mas a gente tem que rever bem. Isso é o que você pode pecar, você pode escandalizar sem cometer pecado. Você pode ir em uma outra igreja que tem modos operandes diferentes. Gostou do operandes? Modos operandes diferentes do que a outra faz. Por exemplo, a minha igreja, de repente, não tem o ministério de dança. Aí eu convido alguém e, particularmente, eu tenho, assim, algumas... Eu sou muito cético em relação a isso. Aí Deus me deu três filhas. As três gostam de coreografia. Mas aí, está certo. Aí eu vou e me escandalizo com isso. E aí eu posso, de alguma forma, rotular isso como pecado, porque isso me desagrada. É aí que mora o perigo. Porque não é a minha concepção de pecado, é o que, de fato, é pecado. Muitas outras coisas escandalizam. A pessoa sobe numa tribuna sagrada, num púlpito, para trazer o recado de Deus, e ela prega um evangelho muito fácil, mas ela não vive aquilo. É o interessante também, nesse texto que a gente leu aqui no início, é que, quando o Paulo fala ali, né, do escandalizar, ele está falando dos fracos na fé. Porque ali, Corinto, era o contexto. Exatamente. O contexto ali era uma região idólatra. Então, quando eles chegaram, se converteram ao evangelho, vivendo numa cultura idólatra, após a conversão, comer carne consagrada a outro ídolo, aquela concepção de ídolo ainda era muito forte no coração deles. Então, para nós, cristãos, já maduros, não existe. Para a gente é tudo fábula. Comer carne, quem consagrou, para a gente não existe esses deuses. Mas, para o fraco na fé, existe. Então, se eu comer na frente do cara que é fraco, eu vou estar conduzindo ele ao julgamento. Então, a minha liberdade que eu tenho, de repente, o cara não tem. Então, eu conduzi o novo na fé para uma liberdade que ele não tem, eu estou conduzindo ele a um julgamento, fazendo ele julgar. Então, isso que é interessante, né, como a Bíblia nos ensina a se preocupar com a consciência do mais fraco. Ainda que eu tenha essa liberdade de considerar uma carne, o cara consagrou, eu consagro a Deus. Porque tudo aquilo que é santificado é pelas ações de graças que o apóstolo Paulo fala ali nesse texto de Coríntios, né? E a igreja de Coríntios, ela nos ensina muito, porque Paulo tinha sempre uma preocupação justamente com a reputação. Ele analisava sempre o contexto. A gente não pode pregar, todo mundo está cansado de saber disso, que você pegar um texto sem contexto, ele é pretexto para você falar heresia. Então, foi boa a tua abordagem nesse tema, porque você tem que analisar o contexto em que se estava falando de escândalo. Hoje, eu posso escandalizar, eu fico muito preocupado quando eu venho aqui, porque eu represento também, eu sou pastor de uma denominação, faço parte do quadro de ministro de evangelho de uma denominação, eu fico preocupado com o que eu vou falar, porque isso aqui representa a minha posição, não a da denominação. Mas é aquilo, quando você representa algo, você está falando tudo. Eu lembrei desse texto lá na igreja, aconteceu isso, botaram um frango de macumba na frente da nossa igreja. Aí eu falei, e aí, pastor, o que você acha? Vou pegar e vou passar. É, vamos assar a luz de vela, vamos comer isso aqui da graça a Deus, vamos santificar pela ação de graça. Aí a irmã que veio da Umbanda, do Candomblé, que isso, pastor, isso não pode não, a Bíblia diz que você não pode comer carne oferecida a ídolos. Aí eu percebi exatamente esse versículo, que a consciência dela, como veio desse ambiente, ainda acreditava nisso. Se eu como aquilo, eu ia fortalecer aquela mentira que ela tinha acreditado. Então, por ela, eu não ia comer, não ia considerar. Acho que a gente tem que ter a sabedoria de considerar a consciência do fraco. Vamos para o intervalo, já vou passar aqui para o nosso Fagner, você que está aí, já começamos o debate aqui, bem saudável. Não saia, porque Antenados na Geral volta já, já. Estamos de volta no segundo bloco do Antenados na Geral, falando aqui sobre escândalo, escandalizar o próximo. Até cortei aqui o Fagner. Fagner, continua aí a fala do Jair, continuar no bloco passado. Você, aliás, falou uma palavra aqui que é muito, acho que é chave para a gente conversar, reputação. Porque é importante a gente fazer o contraponto de reputação e caráter. O caráter é aquilo que você é. Charles Swindoll, no livro dele, José, falando da série Heróis da FEM, eu gosto muito dessa série de livros, ele fala de caráter e ele faz uma definição que eu acho incrível. Ele fala assim, caráter é aquilo que você é quando ninguém está te vendo. Isso é o caráter, é o que você é. E a reputação é aquilo que as pessoas pensam a ter respeito. Nós nos preocupamos com a nossa reputação? Claro, nos preocupamos. Nós queremos que as pessoas tenham uma boa impressão a nosso respeito, possam falar bem de nós. Mas a minha reputação nunca vai poder atropelar o meu caráter, é aquilo que eu sou. Aí a gente começa a vir para a discussão do programa. Até onde eu vou me tolir e até onde eu vou ficar com a minha reputação. Nós somos cristãos, buscamos viver o exemplo de Jesus Cristo. E poder dizer, estou crucificado com Cristo, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Mas Cristo nos escandalizou muitos. Tirou as palavras da minha boca. A Bíblia diz em Gálatas 2.20 que nós temos a mente de Cristo. Então Jesus foi um que não quis saber. E você também tirou a palavra da minha boca. Por exemplo, o exemplo dos pães da proposição que os discípulos comeram. Ela não pode comer, porque são os pães. O sábado. O sábado, a guarda do sábado. A cura. A cura do leproso no sábado, por exemplo. Jesus passa por cima desses dogmas, dessas coisas. E nós, como temos a mente de Cristo, como vivemos o Espírito Santo que está dentro de nós, que recebemos o Espírito Santo como está lá em Coríntios capítulo 2, que ele discerne a todas as coisas e ninguém é discernido. Então, essa vida em Cristo nos possibilita ter uma facilidade. de não nos anular e, ao mesmo tempo, também evitar escândalo. Jesus foi categórico quando ele tinha que romper paradigma, quebrar barreiras, legalismo, farisaísmo. Ele jogou por terra. E eles nunca tinham resposta para dar. Nunca. Eles sempre se calavam e se recolhiam à sua insignificância. Então, o grande segredo é você fazer o que o apóstolo Paulo ensina em 2 Coríntios 11, 1. Ser depois dos meus imitadores como sou de Cristo. Imite a Cristo aquilo que vai trazer paz ao seu coração. Porque o grande problema, Pablo, é a questão da dúvida. A Bíblia fala da dúvida. Quando há dúvida, não faça. A Bíblia ensina isso. Quando existe a dúvida, não faça. Não decida. Peça a orientação do Espírito Santo. Agora, se traz paz ao teu coração, se você tem consciência de que isso não vai trazer escândalo pelo pecado, porque pior do que escandalizar alguém por uma prática doutrinária é esconder um pecado. As pessoas não estão vendo, mas Deus está. Mas veja o caráter de Paulo ao poder dizer isso. Ele não falou, ó, ser de imitadores de Cristo como eu sou. Olha a moral que o camarada tinha para poder viver uma vida reta diante dos homens e, sobretudo, de Deus. Ser de meus imitadores. Na sua primeira abordagem, você coloca algo interessante. Jesus, ao falar dos escândalos, ele até diz, olha, é inevitável que não venham os escândalos. Eles se virão. Mas há daqueles pelos quais os escândalos virão. Então, eles vão acontecer. É inevitável. E vem cá, como contextualizar esse texto e compreender na nossa cultura? Analisando a nossa cultura, como é que a gente consegue adaptar esse texto? Por exemplo, a tatuagem. Às vezes, a tatuagem... Hoje, tem um monte de cristãos fazendo tatuagem. E na nossa cultura ainda é preconceituosa. Mas tem igrejas que não são, não tem nada contra. Beber. Também. Se você for para a Europa, lá você sai com os pastores e eles te levam para a adega. Aqui, a cultura da bebida e do tabaco ainda é muito forte. Como é que a gente pode contextualizar? Estou dando esse exemplo porque existe, né? Eu vejo aí fora, dizem que expurjam, fumava charuto. Dizem que... Tem esses papos por aí, não sei se é verdade, mas eu ouço da boca de muitos teólogos. Como é que a gente faz para contextualizar isso aqui na nossa cultura, para não escandalizar o próximo? Aquele lance de tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Coisas lícitas que pode... Que não convém, que não glorifica a Deus. É, vamos... Isso, eu quero que a preocupação maior sempre gire em torno dos novos convertidos, né? Isso que Paulo está querendo nos passar. É, é os fracos. Porque o novo convertido... Pô, cara, é interessante o que acontece com eles. Essa metanoia que acontece na hora que eles encontram com Cristo e a sua graça é algo muito profundo. O novo convertido, quando ele cai naquela consciência, caramba, eu sou pecador, entendeu? Eu sou um miserável pecador e agora preciso de Cristo para mudar a minha vida. Então, ele começa a observar a vida dele de uma forma totalmente diferente. Para o novo convertido, quase tudo é pecado. Quase tudo para ele é pecado. Muitos mudam a sua maneira de vestir da noite para o dia. Não, hoje eu não boto mais roupa assim, porque é pecado. Eu lembro que quando... Assim que eu voltei, porque eu nasci num... Num berço evangélico, aí me desviei. Voltei para a presença do Senhor e já voltei, abandonando as bermudas, as camisas, era só social. Aqui, fechadão. Hoje eu estou... Eu e o abençoado, ele tomou ali tipo sertanejo gospe. Mas aí, ele combinou, os dois velhos de terno e dois sertanejos gospe. É para ficar controlado. E queria fazer o quebrado. Mas assim, a princípio... Assim, para mim, tudo era pecado, cara. O futebol, eu sempre gostei muito de futebol, mas já voltei, não. Futebol é pecado. E Jesus falou parábola, né? Parábola. O futebol vai depender de qual seu time, não vamos estar nesse tempo. Então, eu acho que para eles, assim, até eles entenderem, entender que a graça do Senhor veio para mudar a vida dele, mas que nem tudo que eles vão na caminhada encontrar... Vai de uma liderança saudável também, né? A liderança tem que ter a cabeça madura para passar. É o que o Adriel está... É o que o Adriel está querendo fazê-los entender. Exatamente, o que o Adriel está falando é real, porque eu também... Os primeiros passos da fé foi com uma congregação bem legalista, e foi na época do Marcos Feliciano. Então, quando ele se converteu, eu já botei logo o meu suspensório também. Tinha essa época do suspensório, né? Aí depois eu fui... Se fosse agora, você ia fazer alisamento. É, ia fazer alisamento. Então, assim, hoje em dia, ninguém vai botar suspensório, mas foi o período, né? Uma liderança saudável traz saúde espiritual na vida do novo convertidor. A gente tem que tomar muito cuidado, porque somos como flores, né? Tem que pisar. Cuidado com a grama. Não tem aquela plaquinha... Cuidado com a grama. Não pise na grama. Cuidado com o novo convertido. A gente tem que ter cuidado com esses que estão chegando para não conduzir nenhuma liberdade que ainda não tem. E que nós não temos feito. Tem algumas igrejas que fazem isso, mas eu até creio que nós que estamos aqui fazemos isso. É o discipulado, né? É, principalmente. Você tem que acompanhar, você não pega a pessoa e larga. Você tem que ensinar, e aí você tem que ensinar da forma correta. Senão você, em tudo que você fizer, você vai escandalizar. Você faz algo na igreja, para o novo convertido, o Adriano foi muito feliz, a pessoa acha que se o pastor, de repente, tiver um dia sem terno, meu Deus, pastor sem terno. Então, nós precisamos ter um cuidado de não somente deixar de escandalizar, mas, ao meu ver, de também agradar a Deus. São duas coisas que nós precisamos fazer. É fugir dos escândalos e agradar a Deus. E não está numa ordem de prioridade, porque se tivesse eu inverteria, é agradar a Deus e fugir dos escândalos. Agora, aquilo que escandaliza, Fagner, o próximo, mas aquele escândalo não está ferindo Deus nem a palavra. Será que a gente deve se escravizar e se submeter a esse tipo de escândalo? Porque isso vai acontecer, como acontece, né? Assim, Pablo, eu trabalho com jovens, né? Pastorei a juventude na igreja. E se tem uma turma que vive questionando isso... É jovem. Mas por quê? Porque eu não posso. Não tem nada a ver. E tal. Por que disso? É a juventude. E a gente veio falando do exemplo de Cristo. Será que Cristo fez? Cristo foi capaz de morrer pelo outro. Eu acho que a gente precisa entender. Abrir mão, né? Se a um ponto eu preciso abrir mão de mim mesmo. Eu acho que isso não tem nada a ver. Eu acho que eu podia fazer. Mas isso aqui eu posso morrer. Não vai me fazer falta. Se vai fazer bem, é o meu próximo, né? Exatamente. E aí o pastor estava falando de discipulado. O discipulado é muito importante. Eu acho que nos nossos dias isso ganhou uma importância gigantesca. Por quê? A gente vive a era da informação. Hoje as pessoas têm acesso... Eu estava lendo esses dias e fiquei assim assustado. Porque uma criança de quatro anos hoje tem acesso a um volume maior de informações do que Napoleão tinha para fazer sua campanha pela Europa. É muita informação. E se nós não discipularmos e ensinarmos, eles vão buscar informação torcida para todo canto. Então é importante a gente estar junto, orientando, mostrando, ensinando o exemplo de Cristo, vivendo o exemplo. Porque eu já conheci líderes que falavam assim, não, o cara tem que olhar para mim, não. Tem que olhar para Jesus. Eu erro. Nós erramos. Eu sei, eu sou pecador, falho, erro. Mas eu estou buscando acertar. Eu estou buscando viver o exemplo de Cristo. E como líder, como pastor, eu preciso entender. Então tem uma turma olhando para mim. Por exemplo, Eduardo, pastor Eduardo, a coisa da música secular, né? Porque também isso é forte dentro da igreja. E o irmão ouve música secular. É pecado, não é pecado. E tem pessoas que são escandalizadas por causa disso. Se o cara chegar no púlpito cantando para a esposa dele, eu tenho tanto para lhe falar. Música do Roberto Carlos. Mas é uma declaração de amor. Mas por causa do peito grito. Não faz isso em casa. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Manda flores. Escreve uma carta. Eu estou falando porque tem um pastor que eu conheço que fez isso. Aí o outro irmão falou, meu Deus, mas o cara está cantando Roberto Carlos no púlpito. Assim, eu ficaria escandalizado. Pronto, olha aí, já começou. Já temos alguém aqui. Eu sou um dos maiores inimigos da música secular. Eu tenho estudo sobre isso. Eu vivi isso. Eu vivi o lado de lá. Eu cantei em bares. Eu vivi essa influência. Eu tenho até hoje guardado uma fita cassete do pastor Eliseu Kessler ensinando sobre a música e seus efeitos. A música, o rock. O disco rodado ao contrário. Exato. Esses poucos dias, como eu participei da Olimpíada, vocês sabem disso, participei da cerimônia e tudo, eu voltei a assistir uma das cerimônias. De árvore. É, de árvore. Está vendo? Está ciente. É porque tem uma parte que entrava o pessoal de verde carregando mais árvores na entrada da púlpita. E aí o pessoal bota a pilha que eu entrei de árvore. Então, o que acontece? Eu estava assistindo esse encerramento e aí vi um dos maiores sucessos da Ivete Sangala. Até então, eu não tinha procurado me ater, que é a tal da poeira. Quando eu comecei a ouvir ela cantar a música poeira, ela fez uma apologia total a Lúcifer. Não sei se vocês já pararam para analisar a letra da poeira. É uma apologia total a Lúcifer. Eu vivi esse lado e sei que a música secular quase me levou para o inferno. Eu sou um testemunho vivo disto. Eu não tenho tempo aqui para discorrer. Mas o dia que você quiser, você acessa lá meu Facebook Eduardo Cândido, que eu vou lhe convencer, eu vou usar meu papel de advogado, vou lhe convencer de que não é saudável salutar para a vida do cristão ouvir, escutar música secular. Mas isso é tema para outro dia. Quanto ao vinho, existem mais de bebida, mais de 20 textos bíblicos que são contrários à bebida. Ah, porque Timóteo, Timóteo bebeu porque foi uma orientação pelo seu problema no estômago. Ah, porque Jesus, o vinho era não fermentado. Estude antes de distorcer a Bíblia, viu? É forte, olha aí. Depois de uma chamada dessa, o cara nunca mais vai cantar. Nunca mais vai cantar Roberto Carlos. Nunca mais vai cantar. Agora, mas assim, a gente está falando de secular. Agora, é importante definir também para o povo saber o que é secular. Porque às vezes tem um cara que é cristão que faz uma música secular também. O que é letra secular? Não tem uma mensagem. Não é o pedigree secular? Porque às vezes o cara, né? Então, participei de um debate num evento, num congresso de jovens, numa igreja muito grande, muito conhecida. E o tema do debate era, ouvir música gospel é pecado? Depende. É, porque hoje em dia no nosso bem também, se você for ver, tem algumas coisas por aí que não estão valendo não. Aquela famosa, que todo mundo fala do anjo que não sei o que vai te ver de pé. Amigo, nós temos o Espírito Santo. E eu acho que o Espírito Santo consegue revelar para a gente a fonte. É, as pessoas estão... A fonte é o segredo. Porque as pessoas estão cantando algo que não está na Bíblia, né, pastor? É, um hino que gera... Revanchismo. Revanchismo? Quem me viu caído, agora vai ter que me ver... Isso não é bíblico. Ainda que fale do nome de Deus. Davi não era músico? Você falou agora de fonte. Davi não era músico? Ele mesmo disse no Salmo, todas as minhas fontes estão no Senhor. Então, não vou ter... Isso, hoje de manhã eu estive pregando, até a tua igreja, deixa eu vender meu peixe aqui, e eu trouxe um sermão sobre a arca, né, trazendo uma comparação para a vida hoje com o Cristo. Sabemos que a arca, ela era uma figura do nosso Senhor Jesus Cristo. E um dos tópicos que eu citei muito e enfatizei legal é que tudo que nós precisamos para viver está dentro da arca. Do que que Noé e a sua família sobreviveu? Onde estava o mantimento? Será que ele jogou uma varinha para fora e ele pescava? Não, tudo que ele precisava para sobreviver estava contido dentro da arca. Então, eu creio que tudo que nós precisamos para viver com Cristo está dentro da arca. A gente não precisa pescar nada lá fora para trazer para cá, porque além de causar um escândalo, a gente pode estar pescando algo que pode nos levar para lá. É um peixe... Deve a gente ver um bué-baia-cu aí, que de repente aí... É um bague. Eu digo muito para a garota do lado da igreja. É que a gente vai pensar em um rápido intervalo, mas a gente... Vamos para um breve break, um intervalo, mas não perca, porque Antenados volta já, já. Voltamos então para o terceiro bloco do Antenados na geral. Eu não posso esquecer de te dar uma boa dica. Sempre o nosso telefone passa debaixo da sua telinha. Você pode mandar perguntas, você pode mandar dúvidas, você pode até gravar um vídeo pelo WhatsApp e mandar para a gente aqui, que nós vamos passar e esclarecer, na medida do possível, as suas dúvidas. Vamos lá então, pastores. Olha só. Estamos falando sobre escandalizar. Esse conceito de não escandalizar, será que está ligado mais à consciência do próximo, a uma doutrina da igreja ou uma cultura da região? Então, vamos tentar esmiuçar sobre isso. Será que é tudo junto? Ou é consciência, ou é cultura, ou é doutrina mesmo? O termo, o significado do escandalizar o próximo? Eu acho que tem que haver uma... Eu penso que deva haver uma contextualização. Por exemplo, não é comum, não é do nosso clima aqui no Brasil usar terno. É um país tropical. É um país tropical. Mas nós trazemos isso para a nossa cultura. Uma herança americana, não é? Exatamente. E não só nas igrejas, não é, pastor? Não só nas igrejas. Você vai a tribunais, em diversos locais. Exatamente. O urso é terno e gravado. Aí, por exemplo, você tem a igreja também que a pessoa quer ir de bermuda. Ela acha normal entrar de bermuda num culto. Geralmente, eu vou... Tem gente que acha normal. Por exemplo, eu acho que uma pessoa madura não deve de culto. Você não vai assim num casamento. Você não vai assim numa audiência. O magistrado, sua excelência, não deixará você adentrar. Não vai deixar. E a pessoa quer ir de qualquer jeito para o culto, para a igreja. Não é igreja, é igreja casa de papai. Aí a pessoa vai falar que é nível de intimidade do filho com o pai. Eu até concordo. Mas quando você vai para um casamento, para uma festa, você não coloca a sua melhor roupa? Aí ele vai poder... Estou fazendo aqui o advogado também. Aí vai falar assim, mas essa minha bermuda é a mais cara que eu tenho, é a melhor que eu tenho. Aí sim, vai a questão de concepção. Contexto, concepção e doutrina, o que a Bíblia diz. Se eu comer carne, eu escandalizo o meu irmão, é melhor que eu não coma. Não é que a carne é proibida, é o conceito do amor ao próximo. Agora você perguntou se é questão de consciência, se é questão doutrinária ou cultural. Mas a consciência não vai ser formada pelo cultural e o doutrinário? A consciência, a pessoa vai agir... É um pacote que o cara tem que analisar. É um pacote que ele está contextualizado, colocado, as coisas que ele vai aprendendo. Nós falamos, alguém vai se escandalizar porque o pastor tirou o blazer durante o culto. Mas ele não se escandalizou porque ele foi formado e ensinado a ver o pastor sempre de blazer durante o culto. E às vezes ele se escandaliza, não sabe nem questionar, nem perguntar por quê. Por exemplo, o véu, coisa do véu, né? O véu naquela época ali em Corinto já tinha uma questão até cultural, né? Até de rapar a cabeça. É, já tinha uma questão. Hoje, se a pessoa colocar o véu, vai gerar até julgamento. Ao contrário, né? Ia lá, muito radical em alguns lugares, é claro, né? Ainda existe até. Ainda existe, tem igrejas que existem. Sentado do lado direito, do lado esquerdo, os homens só sentam de um lado e por aí vai. Então a cultura faz parte também de uma análise. Por exemplo, quando a minha igreja, eu gosto muito de atender as saídas. A gente faz muito intercâmbio de saídas. Então quando a minha igreja é convidada para uma Assembleia de Deus, a primeira coisa que eu recomendo é não vá de calça. Para não gerar julgamento. Não há nada de errado em usar uma calça. Até acho que a calça é mais decente, dependendo da calça, do que a própria saia. Então, eu oriento. Não vá de calça. Por quê? Que vai ter umas abençoadas que vão deixar de cultuar, que vão deixar de adorar, né? Que esquecem de olhar para Jesus e vão olhar para a irmã porque a irmã foi de calça. Então vamos respeitar o dogma, a doutrina. Se eu for no projeto Vida Nova de Irajá, eu não vou botar terno em gravata. Eu vou assim, tipo varão, tipo varão. Tipo cantor sertanejo gospel, sertanejo gospel, gospel. E tal. Os padrões mudam. Sábado eu fui para um congresso adolescente, mas embora era um congresso adolescente, era uma Assembleia de Deus. Eu falei, não, eu vou botar terno em gravata. Pronto. Pronto, eu não escandalizo ninguém, não me faz mal. E respeita, né, a consciência. Todo mundo fica bem, uma vez, gente, foi uma vergonha. Convidaram a nossa igreja, a gente não sabia, as meninas foram com o Ministério de Dança e elas foram proibidas de dançar numa igreja batista. Olha, o trabalho que eu tive para poder tirar a tristeza do coração delas, explicar que era a doutrina da igreja. Então, tem que saber administrar bem o negócio. Por quê? Porque, ainda mais nós, nós somos influenciadores. Cada palavra que a gente está dizendo aqui pode estar formando opiniões de milhares de pessoas, Brasil afora. Então, a gente tem que pensar, não é duas vezes, não. A gente tem que pensar dez vezes antes de falar determinada coisa. Por quê? Porque nós, como formadores de opinião, uma palavra que a gente dá pode influenciar toda uma vida de alguém. A nossa foi assim, né? A nossa foi assim. Então, nós pisamos em ovos constantemente. Então, nós precisamos respeitar a cada um e tem que fazer igual o Estevão. Eu gosto do exemplo de Estevão. Por que que Estevão chegou ao nível de estar morrendo e ver Jesus à destra do Pai olhando para o céu? Porque ele atingiu um nível de maturidade tão grande, tão grande, que nem as pedras foram capazes de desviar o foco dele. Tinha cara de anjo. De olhar para Jesus. Tinha cara de anjo. Adriano, aquela coisa que o apóstolo Paulo fala, acho que é muito pertinente para nós hoje. É de sofrer o dano, né? Acho que as pessoas não querem mais sofrer o dano. Há uma dificuldade em abrir mão de si. Aquela coisa que o próprio Cristo fez, né? Sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. O ser igual a Deus. Ele, sendo Deus, não quis ser Deus. Se esvaziou. E às vezes a gente pisa na consciência do fraco só porque somos maduros. Nós, como igreja, precisamos dar esse exemplo. Agora, quase 20 bilhões, não sei quantos estão nos vendo nesse momento. Mas a igreja precisa ser marcada por um caráter amoroso, né? Porque esse é o maior dos dois, né? Isso, essa questão da maturidade que tu tocou é importante. Nós que somos maduros, podemos entender muito bem que a gente, em dado momento, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas que a gente pensa. Sabe que não é pecado, mas vai abrir mão pra que aquele que vai nos assistir não tenha esse teor de escândalo. Eu mesmo pergunto. Isso é que é interessante. Ah, não, o professor pode vir pregar aqui, desculpa te cortar? Ficou assim, meu amado, deixa eu te fazer uma pergunta crucial pra mim. Posso ir sem gravata? O pastor só pode vir à vontade. Falei, meu filho, então eu vou tacar uma calça jeans, um sapatênis, pode vir tranquilo. Ah, pastor, aqui o senhor tem que vir de gravata. Aconteceu comigo a primeira vez que eu preguei na sua igreja, ao contrário. Bleando eu vim com um terno verde, pense nisso, gente. Sapato brilhante, não? Um sapato brilhante de duas cores, crente. De duas cores. Cheguei, quando cheguei lá, o pastor é revandro de camisa social, uma calça jeans, um sapatênis. Gente, eu me senti o cara mais envergonhado do planeta. Dali eu construí, falei, opa, vou ligar antes. E já fui já na igreja, agora eu realmente sou muito bem atendido porque eu vou, ligo antes, posso ir assim? Não, aqui tem que vir de terno e gravata. Falei, então tudo bem, vou. Então a gente abrir mão de alguma coisa pra poder aquele que vai nos assistir... Fazendo essa junção, até que o pastor Elieze falou sobre o discipulado, a importância do discipulado. E o Adriano falou aqui sobre abrir mão. Então assim, a gente deve abrir mão daquilo que não é pecado porque pra aquele irmão fraco é pecado. Mas sempre discipulando, pra um dia ele chegar na maturidade, né? Sempre discipulando, ele tem que chegar. A gente nunca também pode ficar escravo sempre, mas conduzir através do discipulado pra trazer ele pra cima, né? Pra respirar um ar mais rarefeito, mais alto. E você vê que a palavra de Paulo sempre é essa, para que nós tenhamos cuidado com os débeis na fé, né? Em relação a esse intercâmbio que tem que haver, pra que a gente não escandalize, é a gente ser muito ético e muito fiel à palavra, à pregação expositiva do Evangelho e não entrar em pontos doutrinários. Você vai numa igreja e você vai querer falar sobre batismo do Espírito Santo numa igreja congregacional? Aí você vai... É a mesma coisa que discutir sexo dos anjos. Eu vou pra falar... Não, eu não tenho o dom de falar línguas, mas eu sou batizado com o Espírito Santo. E aí, pronto. Você pode, ao invés de facilitar, como nos propomos aqui no início deste debate, de ser um canal abençoador dos telespectadores, nós acabamos por confundir a mente dessas pessoas. E aí deixamos as doutrinas pra cada igreja. Eu tô ali melhor na cara de leão. The lion faces. Eu vou pra lá. Eu quero ter cara de leão. Vai lá pra Irajá. Ah, eu quero ser do primeiro amor. Vai pra congregacional, primeiro amor de piedade. Quero pra Assembleia de Deus, de campeões. Vai pra lá. Quero pra igreja congregacional de uma zomba. Vai. Você precisa estar ali com o único desejo de agradar ao Senhor e não escandalizar. É, boa. Nem o pastor Pablo, né? Agora eu vou meter um pouquinho de Pablo aqui. Vai, vai, vai. Eu tô pensando no seguinte, comercial. Então, você vai lá na congregacional. Isso. É, porque a gente se acostumou, a gente tem o nosso linguajar próprio gospel, né? O evangeliqueiro, né? A nossa linguagem gíria. E aí a gente fala de escândalo e fala de coisas que alguém vai apontar dizendo é pecado. Mas e aquelas coisas que podem escandalizar no excesso do querer ser santo? Outro dia eu passei na frente de uma igreja, perto de onde eu fui criado, no caso da minha mãe. Eu olhei na porta da igreja, uma pilha de sapatos. Uma pilha de sapatos, sapato tudo empilhado, colocado na porta da igreja. Por quê? Porque tem que tirar o sapato do pé, que o lugar que eles iam pisar era santo. Me escandaliza. Me escandaliza. E agora? Não, não entro, que sou um pecador. E agora? E às vezes a gente fica dando esse foco do escândalo, porque não, porque o vinho, ah, e tal, não sei o quê, porque a gente quer apontar o que provavelmente é um erro. Mas o excesso, o legalismo, o legalismo. Tem que tomar cuidado com o excesso de farisaísmo. É verdade. Foi isso que matou os fariseus à época, foi isso que Jesus mais combateu, é muito perigoso. Mas Jesus, em Mateus, está registrado, ele fala algo para os fariseus, assim, que para mim é doído. Ele olha para eles e fala assim, vocês percorrem a terra, os céus e os mares para ganhar um adepto para a religião de vocês. E no fim das contas, ele é duas vezes mais merecedor do inferno do que vocês. É forte. Que a gente coloca nessa caixa de legalismo, o cara está aproximando de Deus, não, está ainda mais para o inferno ainda. E Deus não cabe dentro de uma religião, Deus transborda a religião, ele está para além da teologia, de conceito teológico. Eu sempre falo isso sobre lá, que eu não concebo uma fé abstrata, uma fé só ideológica. A nossa fé é prática, é com vida, está para além da teologia, está para além do conhecimento. Então vamos para mais um break, tem mais um ainda, mais um bloco. A notícia boa é essa, então teremos mais um bloco no Antenados na Geral. Voltaremos já, já. Voltamos para o quarto e último bloco do Antenados na Geral. É uma bênção esse programa. Estamos aqui lutando com todas as nossas forças espirituais, clamando a Deus para edificar e abençoar a sua vida, a sua casa e toda a sua parentela que nos assiste nesse momento. Agora, pastores, vamos trabalhar aqui essa pergunta. Devemos basear nossa conduta para não escandalizar ou para agradar a Deus? Como é que a gente pode dividir isso? Porque é aquilo que a gente estava falando aqui, o pastor Eduardo estava falando aqui no início. Jesus tem até ateu que diz que Jesus era relativista, porque ele relativizava algumas coisas, o sábado e outras coisas mais, para agradar a Deus, mais do que os religiosos. E aí já entra já numa outra direção do nosso debate, porque a gente estava pensando muito no próximo, muito naquele novo convertido. Mas quando se fala de religiosos, será que devemos pensar em relação aos novos convertidos? Tu vê que o tratar de Jesus em relação aos religiosos e o pecador é diferente. A mulher adulta vai no peixe mais religioso, se arrependa, raça de víbora, raposa velha e não sei o que lá mais, né? Como é que a gente pode dividir isso, interpretar? Eu penso, Pablo, que são duas coisas que nem se conflitam. Agradar a Deus não tem questionamento. Minha vida é pautada no sentido de atender a vontade de Deus e o desejo de Deus. Entre agradar a Deus e agradar o homem, eu vou agradar a Deus. A gente estava aqui no intervalo falando do texto de Oseias. O Oseias recebeu uma direção de Deus de se casar com uma mulher adulta, uma mulher da vida. Dúvida, reputação, né? Isso, exatamente. E ele vai e atende aquilo. Escandalizaria muitos na época, em qualquer época da história. Qualquer época. Mas ele vai e atende a ordem de Deus. É forte isso aí. Então, eu acho que são duas coisas que não dá nem para conflitar. Ah, eu vou deixar de fazer o que Deus está me mandando fazer para atender. Não, isso aí não tem conflito. Claro, pastor, com certeza. Vamos fazer... A gente, às vezes, vem para cá, e não é o seu caso, é o meu caso. A gente quer passar uma ideia de que nós somos infalíveis. E nós não somos. Será que, de fato... Só o Papa é, né? É. Será que nós, realmente, estamos agradando a Deus em tudo? Nós somos nervosinhos no trânsito. Nós não sabemos relevar muitas coisas. Nós não dominamos o nosso temperamento. E vamos dizer... Por favor, eu não estou no nível de supercrente, não. Estou dizendo... Eu me vejo isso. O cara vem me dar uma fechada no trânsito. Imaturidade, nós homens. Aí o cara vai e quer dar outra fechada no cara. O que isso vai te levar? A nada. Hoje, por muito pouco, as pessoas estão matando as outras. Então, eu escolhi uma frase que tem se aplicado no meu viver. Se você tiver que escolher entre ser feliz e ter razão, escolha ser feliz. Não queira ter razão em tudo. Por que Jesus falou para aquela mulher, vai e não pegue mais? Ela não sabia. Os religiosos sabiam. E estavam errando. É a diferença quando você sai do estágio de ignorância, de falta de conhecimento, para quem tem conhecimento e, ainda assim, prefere errar. Nós estamos, claro, na busca da varonilidade perfeita, de agradar a Deus. Esse eu sei, pastor, que é o seu desejo, é o meu, é o de todos aqui. Mas, muitas das vezes, nós cometemos esses equívocos de não agradar a Deus. E, por não agradar a Deus, em alguns momentos da nossa vida, nós podemos o quê? Escandalizar. É, assim, concordo plenamente com o que o senhor falou, pastor. Eu tenho tido isso pautando a minha vida, porque, às vezes, a gente senta para conversar com jovens, a gente exige coisas de jovens, às vezes, que muitos homens já maduros não estão fazendo. E a gente quer exigir deles, cobrar deles, quer que os caras... E não é bem assim, a gente está orientando, está crescendo, está seguindo para a perfeição. Quando eu coloquei a questão de a vontade de Deus, quando, assim, eu tenho uma convicção de que Deus está me determinando algo, me mandando a fazer algo, nós vamos seguir naquilo. Mas, é claro, a pregação do Evangelho está na nossa vida. E, se nós cuidarmos desses pontos, como o senhor falou, se nós buscarmos resplandecer Cristo em todas as áreas e questões e situações da nossa vida, a gente vai trazer o testemunho. Mateus 5,16. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, se os homens vão olhar e ver a luz resplandecendo, eles vão glorificar a Deus. Agora, a questão é a seguinte, eu li um livro, não lembro o nome do autor. Dez coisas que eu gostaria que Jesus não tivesse dito. Aí a gente vai para o outro lado. Em alguns momentos, eu preciso me colocar na cruz, eu preciso negar a mim mesmo, em prol do meu irmão. Em prol de ajudar meu irmão a continuar caminhando, de ele não se perder. Ganhar pelo constrangimento. Não é assim que Jesus fez por nós? Jesus falou que eu tinha que amar meu inimigo. Olha aí. Por que eu não vou deixar, às vezes, de fazer algo para continuar amando meu irmão e meu irmão continuar me amando e eu não ter problema com ele? Eu digo isso às vezes. Se o cara não consegue amar o amigo, o irmão da igreja, que dirá o inimigo, né? Se o cara não consegue ser um cristão saudável dentro da igreja, imagina uma pessoa dessa fora da igreja. Vamos tentar entender aqui para a gente, já estamos chegando já pertinho do final. E até onde é pecado? Como é que a gente pode explicar isso? Porque até onde eu estou pecando? Qual é o limite do pecado? Olha, até aqui é pecado. Daqui para frente já está escandalizando. Entendeu? Como é que a gente pode explicar para a nossa audiência agora, que está nos vendo? Porque, de repente, ele está nessa dúvida. Eu não quero escandalizar. Pode estar pensando nisso. Eu não quero escandalizar ninguém. Mas até onde eu posso ir? Até onde é o limite que eu posso ir? Que daqui para frente é pecado. Como é que a gente tem que ensinar isso ao povo para esclarecer melhor? A gente falou um pouquinho aqui sobre o princípio do respeito, da consciência, do fraco. Mas tem mais coisas também, além disso, né? Essa é uma resposta difícil. Essa não é uma resposta fácil, não. Envolve cultura também? Envolve cultura, doutrina. E aí eu coloco uma perguntinha a mais. Por que eu quero ir até o limite? E quem diz que é o limite? É, exatamente. Quem estabelece? A Bíblia me orienta a fugir da aparência do mal. A fugir do que é pecado. Por que eu quero conhecer o que é limite? Eu vou sentar na roda de carencedor, mas... É, mas não vou... Só um pouquinho, não vou muito, não. Aí chega lá e... Isso, a minha conclusão é a seguinte. Agradar a Deus é o primordial. É a máxima de tudo da nossa carreira de fé. E entendendo bem a dificuldade daquele irmão que está começando agora. E o pior de tudo é que tem gente que está 70 anos na igreja, da época dos dinossauros do gospo. Está apontando para mim por quê? Não, não. É uma indireta? Não, porque... Jamais. 70 com cara de 30 anos. Assim, tem gente que já está há muito tempo na igreja, mas ainda continua se escandalizando com coisas que são mínimas. Então, a minha preocupação é sempre agradar o Senhor. E quanto a isso, a Bíblia vai nos explicar o que desagrada a Ele e o que não desagrada. E de acordo com o caminhar, se aquilo que eu vou abrir mão não vai trazer dor para a minha caminhada, não vai trazer dor talvez para a minha família. Porque eu já passei por questão de gente que se escandalizava com crente que ia ao shopping. Por achar que não, agora a minha vida é só de Deus, mano. Eu não vou para lugar nenhum. E a praia. É igreja e casa. Praia. A minha esposa gosta muito de praia. O senhor tocou num negócio legal. Eu estava querendo entender isso, porque a minha esposa gosta muito de... É legal ver. Aí ela gosta muito de ir para a rua. O Pablo está aqui para apoiar 100%. E aí já passamos por um momento de que irmãs na igreja achavam que era errado. E quando viram a minha esposa queimada pelo sol da praia, que isso? A esposa do nosso... É fogo puro. A esposa do nosso pregador, um dos pregadores da igreja, indo para a praia. Então a gente tem que entender. Até ele falou, não, não vou deixar de ir à praia porque eu posso trazer... A minha esposa pode se entristecer com isso, mas a gente tem que entender. A primazia é agradar a Deus. Mas até onde eu posso abrir mão e não me ferir e nem ferir aqueles que eu amo em casa que são minha família. A gente tem três minutinhos, hein, Eduardo? Pastor Eduardo, essa coisa do escandalizar, né? Porque a gente percebe mesmo que tem muita gente engolindo o camelo e comando o mosquito, né? Às vezes está engolindo, deixando passar aquilo que é importante e preocupado com coisinhas pequenas, né? A igreja, em vez de crescer, ela emburrece, embrutece, fica mais infantil ainda, né? Eu acho que se você pegar todas as vezes que Jesus rompeu com o legalismo, ele rompeu e esse é o conselho que eu dou para que você, além de agradar a Deus, você evite de escandalizar as pessoas que chama-se amor. Pronto, resumindo o ensinamento. Jesus, todas as vezes em que ele deu um tapa sem mão nos fariseus, foi na prática do amor. Quando isso acontece, eu vou pegar isso como padrão no Facebook. Facebook é um termômetro para muita coisa. Quando eu posto coisas relacionadas a amar o meu próximo, eu tenho um nível de curtidas no Facebook astronômicas. Ímpio, macumbeiro, espírita, ateu, ateia, à toa, todos curtem. Agnóstico. Agnóstico. Atende todos. Atende tudo. Quando eu começo a envolver alguns pontos de vistas pessoais, quando eu começo a questionar alguma posição de algum líder, alguma coisa, a gente já vê que a própria reação das pessoas já é uma reação um pouco mais retraída. Não concordo. Não concordo. Mas o amor é uma coisa que tem uma aceitação geral. Então, quando você procura praticar o amor, quando você procura viver o amor que o Evangelho nos ensina, que é a essência da nossa vida, dificilmente você vai causar escândalo. Pastores, chegamos, foi rápido hoje, mas o pastor Eduardo resumiu muito bem. O segredo está no amor. Não o amor piegas, sentimental, aquela coisa emocional, mas um amor prático. Então, pastores, agradeço a presença de vocês hoje aqui. Foi uma bênção esse bate-papo. E acredito que nossos ouvintes foram muito abençoados. Querem deixar só uma palavrinha final? Bem rapidinho, tem 10 segundinhos. Antes de entrar para o crédito. Envelhecer é obrigatório. Amadurecer é facultativo. O amor não se porta de modo inconveniente e não busca os próprios interesses. Eita, forte. Então, se seguirmos assim, vamos acertar. Chegamos ao fim. Deus abençoe a todos. Um beijo grande. Até a próxima. A mulher de Ló Olhou pra trás e viu as chamas Olhou pra trás e viu a lama Olhou pra trás e ficou pra trás Quem provou do amor de Deus E da unção do seu espírito E bebeu água da vida E saciou a sua sede de eternidade Não poderá olhar pra trás jamais, jamais Quem foi salvo como eu Que estava morto no pecado Inimigo do Senhor Destituído da beleza e da glória Não poderá olhar pra trás e vê assim...